Música Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no projeto Semento do Cosmo, né? E hoje nós vamos falar aqui, a gente precisa focar na gente É, tudo, é o foco que se dá na vida, né? É atenção no que acontece, é atenção em nós mesmos, porque tudo está em nós A cada situação que passamos, a cada momento que vivemos, nós deveríamos ter a percepção do que sentimos Isto é autoconhecimento É ir se lapidando, vendo como lidamos com as situações e o que podemos aprender com elas Como reagimos às coisas externas E quanto elas nos influenciam positivamente ou negativamente Nós temos que entender que nós estamos interligados uns com os outros Vivemos uma vida de relação, nos relacionamos o tempo todo Esquecemos de nos relacionar com nós mesmos Muitas vezes isso fica para depois, né? Mas até na vida de relação, no dia a dia, no contato com outras pessoas Deveríamos nos dar mais atenção Estar sempre com a gente, a todo momento Isto é a conexão Se sentir no amor, na bondade Primeiro com você Esse é o centro É, isso é Que nos dá equilíbrio, calma, segurança Em si mesmo, enfim Eu quero que você pense nisso, tá bom? Muito agradeço aos amigos de luz E a você por essa oportunidade Namastê Tchau 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 Tchau